Olha, a Parnanguara Ágata conquistou ontem mais uma medalha de ouro. Junto com a parceira Duda, ela venceu o torneio dos campeões. Põe pra gente na tela. Em Hamburgo, na Alemanha, ao lado de Duda, a Ágata venceu a dupla tcheca por dois sets a zero com parciais 21x15 e 21x19. Desta forma, elas conquistaram o título do Torneio dos Campeões, competição que reúne as dez melhores duplas de vôlei de praia da temporada. De quebra, Ágata e Duda ainda levam para casa o prêmio de 500 mil reais. Após comemorar na areia, elas fizeram a festa com a torcida brasileira presente. No ano passado, nessa mesma competição, Ágata e Duda ficaram com a medalha de prata. Parabéns, né, pra essa dupla. A Ágata, muito talentosa, né, e a parceira, com certeza, não fica atrás. A dupla deu tão certo que muita gente não esperava o sucesso dessa dupla. A Ágata, muito talentosa, né, e a parceira.